Quem acompanha MMA no Twitter sabe que Paulo Borrachinha e Robert Whitaker já firmaram um acordo escra-oficial pra uma luta em março no UFC 299 de Miami, dia 9. O mesmo evento que terá como prato principal o Sean O'Malley vs. Marlon Vera 2, valendo o cinturão dos galos. Escra-oficial, claro, porque as duas partes concordaram, mas falta a terceira, o evento chancelar, está a bordo. Primeiro tem que fazer sentido pro UFC. O lance é que quando dois caras de destaque tomam a iniciativa e poupam o matchmaker de longas horas no telefone com seus respectivos empresários, quando a ideia não é estapafúrdia, geralmente dá bom. E a ideia não é estapafúrdia. Já falei até aqui no canal que se o próximo adversário do brasileiro não for o Hansa Kimaevi, não há qualquer outra opção viável a não ser o Whittaker. E vice-versa, porque o único top 6 até 84 quilos que o australiano ainda não enfrentou é exatamente o Borrachinha. Lembrem-se que ainda há um histórico. Essa luta foi casada antes, em abril de 2021, e acabou não rolando porque o Borrachinha estava no meio daquela disputa contratual com o teammate. Não sei se vocês lembram da treta. O Borrachinha disse que nunca assinou o contrato, que o UFC anunciou sem um acordo pra forçar a barra, o Ita que ficou revoltado que tinha parcela da prestação da casa pra pagar e classificou até a situação como perturbadora. Mas vamos lá, como aconteceu esse realinhamento? O Borrachinha estava procurando uma luta já pro final de 2023 e início de 2024. Porque o que tirou ele do UFC 294 não foi uma lesão, foi uma infecção já curada. E o cara precisa fazer grana. Há um ano e meio que não embolsa um cheque do UFC. Só que na situação em que se encontra, e pelo que custa, não adianta aceitar qualquer coisa, qualquer um. E num cenário com o Kanoninha machucado, Adesanya afastado, Duplessis e Strickland casados, Hansett sem visto e o Vettori alinhado com o Pirata Caolho, só restava o Ita que... Então, quando o ex-campeão mandou no Instagram, estou sentindo a coceira de novo, só preciso de uma data, Borrachinha imediatamente respondeu, abre aspas, O Ita que ele está procurando um adversário, eu luto com ele em fevereiro. O post seguinte do Ita que ele então foi, abre aspas, Vamos tentar de novo, hashtag UFC 299, marcando o Borrachinha. Que chegou com a tréplica, abre aspas, Rob, você realmente quer essa luta? O negócio está fechado. Ele até postou depois uma foto treinando com a legenda, Rob está fudido. Mas, se tratando de Borrachinha, qualquer casamento ganha contornos de dramaticidade, abre aspas. Eles vão anunciar a minha luta para o dia 9 de março, mas meu visto americano expira em janeiro. Disse isso para depois perguntar se algum mexicano barateiro o ajudaria a cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Aí não sabemos se foi só pela piada ou se o cara realmente está com esse problema. Se estiver, dá tempo de renovar. O UFC tem um departamento inteiro legal só para isso. Enfim, acho que não tem muito mistério. Luta chave no peso médio, inédita, entre dois caras populares e importantes. Ainda assim, fiquei com a seguinte pulga atrás da orelha. Se o Borrachinha topa esperar até março, por que não lutar com o Hansat Kimaev? Que, pelo menos para mim, é um custo-benefício muito melhor. Vamos aos fatos. Um, no dia 2 de março, sete dias antes desse UFC 299, tem o Fight Night na Arábia Saudita, em que o governo local investiu 20 milhões de dólares no evento e vai cobrar um card recheado. Borrachinha versus Hansat por cinco rounds era a melhor aposta de luta principal, caso a empresa não quisesse mandar lá a disputa pelo cinturão dos leves com Charles e Mahashev. Dois, pelo menos para mim, o xexeno com seis, sete minutos de fôlego, sendo mais leve e dependendo pesadamente da luta agarrada, é um encaixe técnico bem melhor para o Borrachinha do que o Whittaker. E três, considerando a rivalidade estabelecida e todo o hype por trás do invicto lobo, uma vitória ali causaria estrondo bem maior do que repetir o feito do Dricos duplestes, que derrubou o Whittaker há quatro meses. Então, por que lutar com o Whittaker no dia 9 e se pode lutar com o Hansat no dia 2? É só por causa do deslocamento para o Oriente Médio? O cara tratou a lesão em Abu Dhabi, ele já estava lá. A resposta para a charada veio ontem. Lembram que o Hansat disse que não precisaria de cirurgia na mão depois da luta contra o Kamaru Usman? Esqueçam isso, ele vai precisar sim, vai entrar na faca em duas semanas e o período de recuperação, por ser na mão, não é dos mais curtos. O próprio xexeno disse tudo isso em live ontem no Instagram. Sua esperança é de voltar no UFC 300, cotado para abril, ou seja, em quatro meses. Só que tem um problema, o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, invade abril, vai até o dia 10. Se o UFC 300 for antes disso, esquece. Sendo que essa possibilidade é bem real, porque o UFC 299 é no início de março, dia 9. Se for imediatamente depois, esquece também, porque os caras estão fazendo jejum no período. Não conseguem treinar 100%. Precisam de um complemento aí, de um, dois meses. E como ele vai reabilitar a mão durante o Ramadã com todas essas limitações e tá pronto quando acabar duas semanas depois. No papel, ele versus o vencedor de Sean Strickland versus Glico Duplessis é uma luta grande. Um excelente reforço para o UFC 300, que não tá com uma cara muito boa. Mas com essa lesão e o Ramadã, a realidade é outra. E tem mais um problema. O UFC 301, pay-per-view do mês de maio, pode ser no Brasil. E por mais que faça todo sentido do mundo recebermos, Borrachinha versus Hanset aqui, com Abu Dhabi pagando 25 milhões por evento, Arábia Saudita 20 milhões, e o Egito e a Turquia entrando na dança no ano que vem, esqueçam. É papo do retorno do Hanset, sei lá, pro meio do ano que vem. E quando o Borrachinha entendeu isso, decidiu acertadamente seguir em frente. É óbvio, o cara passou 2023 inteiro em banho-maria esperando o cara, aumentando o já muito longo período de natividade. Por mais que o casamento seja extremamente suculento, não dá pra correr esse risco de novo, ele tem uma carreira pra seguir. Então foi aí que aterrissamos em Borrachinha versus Robert Whittaker. Sendo bem sincero com vocês, nas condições normais de temperatura e pressão, daria o favoritismo pro australiano. Mas depois de um duro nocaute, a pior performance da carreira, como o próprio Whittaker classificou, e tanta quilometragem na máquina, voa de 50% pra cada um. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham de Borrachinha versus Whittaker? É a luta que você gostaria de assistir? E uma segunda derivada, quem é o favorito? Borrachinha ou Whittaker? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like. Pô, clica na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o trabalho, a gente circular pelo menu lateral do YouTube. E não perde também a resenha de ontem, que foi sobre a treta. Tom Aspinall versus John Jones. O campeão linear, peso pesado, botou o pau na mesa, cobrou respeito do garoto, que deu uma afinada, não deu a resposta pra sugar o John Jones pra uma rivalidade, e eu comento isso. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. E até amanhã.